Tenho recebido aí uma enxurrada de críticas, principalmente dos meus colegas parlamentares da esquerda, dizendo que a minha proposta de emenda à Constituição, para acabar com o Bolsa Lobista, as renúncias fiscais, e para jogar o teto do funcionalismo público para o teto do regime geral de Previdência, que é como a maior parte dos brasileiros se aposenta, de populista, que é uma PEC para fazer demagogia, que é inaplicável, que era mais fácil eu começar por mim, por que eu não começo dando exemplo no meu mandato, por que não corta gasto, por que não começa com deputado, e bababá. Muito bem, a minha resposta para esse tipo de crítica é, primeiro, a proposta é fiscalmente responsável, como eu sempre defendi o equilíbrio fiscal. Eu mostro de onde sai a receita e mostro para onde vai a despesa. Aliás, como todo projeto de lei deveria fazer, para não ser a demagogia, que aí sim, permeia o parlamento com um monte de projeto, um monte de ideia mirabolante, que você chega lá, eu estou com uma proposta aqui, que vai garantir que todo mundo consiga ter acesso a, por exemplo, internet de 500 megabytes, e vou colocar na lei que é obrigatório que a lei que a internet tenha 500 megabytes. Ah, mas quem, você não tem um projeto para obrigar que as operadoras entreguem a internet que elas prometam? Não, então é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é eu colocar na lei o quanto a empresa precisa entregar de internet. Outra coisa completamente diferente é eu basicamente falar para a empresa, olha, você promete, você cumpre, né? E o que eu estou fazendo nesse projeto é justamente o que há de mais factível e palpável numa proposta de emenda à Constituição, que, aliás, proposta de emenda à Constituição, diz o nosso ordenamento jurídico, sequer precisaria apresentar a fonte de receita, né? Eu poderia só criar despesa, só jogar para a plateia, falar, ó, gente, tem dinheiro para todo mundo, poderia dobrar, inclusive, tem dinheiro para a gente dobrar o auxílio emergencial, agora vai ser 1.200 reais para cada um e vai continuar para sempre, ei, vai sair de onde? Vai ser dívida, a gente vai imprimir dinheiro, aí não interessa, né? Que é como, aliás, deputados, senadores costumam fazer, né? Vai lá, apresenta, ei, aí, beleza, aí vai sair de onde o dinheiro? Não, mas veja bem, porque... Sempre tem o malavarismo, sempre tem uma desculpa, sempre tem algum jeitinho, né, de fugir do questionamento sem efetivamente enfrentar o mérito da coisa, né? Sem apresentar de onde é que vai sair o dinheiro. O que eu estou fazendo é justamente o contrário. Olha, a receita, sem renúncia fiscal, 300 bilhões. Corte no funcionalismo, mais 300 bilhões. Pronto, conseguimos aí 600 bilhões de reais por ano para financiar o auxílio emergencial. E mais do que isso, se tem um deputado que tem moral para propor corte de privilégio e corte de funcionalismo, que não é, não comecei agora. Ah, só começou a defender corte agora para ter a popularidade do auxílio emergencial. Desculpa, meu amigo, você não conhece minha trajetória, né? Desde 1º de novembro de 2014, aliás, 1º de novembro de 2014 foi a fundação do MBL, desde antes, quando eles tinham a página no Facebook lá, quem é bem raiz, raiz mesmo, vai saber do que eu estou falando. Quem acompanhava desde a página que eu fiz no Facebook, liberalismo da zoeira, quando eu fazia hangout com o Daniel Fraga, anarcocapitalista, eu já defendia corte em funcionalismo público, corte no salário e privilégio, deputado, senador, juiz e promotor. Lá atrás, quando eu comecei a me interessar por política com 17 anos de idade, isso já faz sete anos, cara, já faz sete anos, já estou ficando velho, mas faz sete anos que eu defendo corte na carne, corte na máquina pública. Não tem absolutamente nada a ver com a circunstância de agora, né? Agora fica ainda mais poderoso e ainda mais útil o corte na máquina pública porque está todo mundo em crise. O setor privado está pagando toda a conta, o setor público não está pagando nada. O setor público está fazendo o quê? Ah, está com estabilidade e correção pela inflação. Ah, mas vocês foram lá e proibiram o aumento para o setor público. Ah, tadinho. Tadinho do juiz e do promotor que vai ficar sem aumento. Tadinho do cara que tem estabilidade e vai ficar sem aumento. Durante dois anos só, depois pode ter aumento. E o cara que não tem emprego, que foi mandado por ele da rua, que está sustentando a família dele com 600 reais do auxílio emergencial. E esse cara? Para esse cara não vai ter aumento, para esse cara não vai ter nada. Para esse cara vai ter corte no auxílio emergencial. Vai ter corte porque eu tenho certeza que o governo não vai ter peito de mandar uma proposta como a minha para promover os cortes necessários para manter o auxílio emergencial no valor que está hoje. Ainda mais no momento de crise. A gente vai viver uma crise pior do que a gente viveu no segundo mandato do governo Dilma. O pessoal não está se tocando ainda porque o auxílio está rolando, os empréstimos subsidiados estão rolando. Mas não, isso é essa oba-oba aí, não dura para sempre, não. Uma hora o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acabar, vai ter que cortar. E vai cortar de onde? Ou vai cortar ou vai criar imposto novo, né? Como querem criar essa IPMF. De algum lugar vai ter que tirar. E aí eu pergunto, cadê? Demagogia, cadê o populismo vocês? Vão entregar esse dinheiro de... Vocês vão tirar esse dinheiro de onde? Vocês vão tirar do mais pobre? Vocês vão criar imposto novo? Vai onerar ainda mais a classe média? Vão fazer o quê? Ai, vamos tributar grandes fortunas. Ah, arrecadação de quanto? 10, 15, 20, 40 bilhões? O fisco chutando alto, o fisco diz que o imposto sobre grandes fortunas arrecada com 40 bilhões. Eu acho que o pessoal vai cair fora, como aconteceu em basicamente dos 12 países da Europa que aplicavam. Só sobraram 3 hoje, porque a galera simplesmente declarava imposto em outro país, que é a coisa mais simples de se fazer. Em vez de pagar o imposto... Mas vamos supor que seja 40, vamos supor que seja 50. Não, vamos dobrar. Vamos 100 bilhões de reais. Vamos supor que a gente arrecadasse 100 bilhões de reais com o imposto sobre grandes fortunas. Dá dois meses de auxílio emergencial. E depois? Vai fazer o quê? Vai tributar as grandes misérias? Ah, mas começa pelo privilégio de deputado e senador. Eu tenho segurança? Poderia contratar segurança com a cota parlamentar. Tenho motorista? Poderia contratar motorista. Colocar no gabinete e botar o cara pra ficar me mandando pra passear pra lá e pra cá. Eu uso gasolina pro dinheiro público pra botar no meu carro? Como praticamente todos os deputados fazem? Pra andar pra lá e pra cá também? Também não. Pra comprar lubrificante pro carro? Pra fazer uma manutenção do carro? Também não. Pra ter o carro em primeiro lugar? Também não. Não uso o cota parlamentar pra carro. Nunca usei, nunca vou usar. Ah, auxílio moradia. Não, não uso auxílio moradia também. Tô aqui numa casa, inclusive, agora que eu divido com outros três assessores. Eu falo pra vocês o quanto eu pago. Eu pago R$1.600 de aluguel dividindo com outros três amigos assessores que moram comigo. que é muito mais barato dividir do que eu ir lá alugar a casa sozinho. Pago R$1.600 de aluguel. Ah, eu falo sem problema nenhum pra vocês. Ah, e o que mais? Ah, mas você usa pra alugar escritório político na sua... Não, não uso nada pra alugar escritório político em São Paulo. Não uso nada. Ah, mas você usa pra cafeteira, como tem deputado que... Não, não uso nada pra cafeteira. Ah, mas você paga a sua alimentação... Não, não uso pra pagar a alimentação também. Ah, mas você não tem carro, mas você usa a cota pra pagar o seu Uber. Não, também não uso pra pagar o Uber. Eu tiro o Uber do meu salário, que o meu salário tá mais do que o suficiente pra pagar. Ah, mas você não tira nada do seu salário. Tiro. Aliás, eu sou um dos únicos deputados que faz doação, né, de R$5.000 de salário todos os meses, cada mês com uma instituição de caridade diferente. Então, o meu exemplo eu já dei. Eu quero ver nem você, deputado, que tá me criticando e dizendo que... Você tá se esquivando, né, defendendo pro seu eleitorado. Não, é populismo, é demagogia. Sai desse liberal safado aí. Agora, pra você, quando é pra fazer o seu corte, você não faz, né? Aí não. Aí, ah, né, corte em deputado é demagogia, é populismo. Ah, não, eu quero ficar aqui ainda com auxílio moradia. Eu quero continuar aqui andando, aqui com a BMW, que aluguel é 15 pau por mês, eu tô lá pagando a minha cota parlamentar, falando que defendo mais pobres. Ai, mas eu tenho uma origem pobre. Eu passei fome quando eu era criança. Ai, mas se não fosse o auxílio moradia, eu não teria onde morar, porque eu sou um deputado de origem pobre. Ah, meu irmão, meu irmão, vou tirar a minha cara. Maluco gastou duas milhas de fundo eleitoral pra se eleger e não ia ter dinheiro onde mora. Cria vergonha na cara, né? Cria vergonha na cara. Os populistas são vocês, que durante a campanha faz de coitadinho lá. Ai, sou pobre, vote em mim porque eu sou pobre, sou de origem pobre. Só pobre de origem pobre entende os pobres, né? Então, vê se eu fiquei falando na minha campanha. Ah, sou filho de metalúrgico, minha mãe é dona de casa. Sou um japonês humilde, não sei o que, não sei o que lá. Sou. E não precisei ficar usando isso como demagogia, né? Me travestindo como o... Como eu sou filho de metalúrgico, de dona de casa, eu sou o bom selvagem rossoniano, né? Eu sou o cara que nasceu bom perante essa sociedade corrompida e não me corrompi porque mantive o meu espírito pobre rossoniano desde sempre. Não, cara. Eu nasci pobre e o meu caráter não depende da minha classe social, a minha ideologia não depende da minha classe social, assim como não deveria depender de ninguém, porque classe social não é categoria de pensamento, não, né? As pessoas podem se entender. A razão é única e universal. Lá, Aristóteles, ó, faz um tempinho, acho que faz umas duas semanas só que Aristóteles ensinou isso, dá pra você pegar ainda que a razão é única e universal. As pessoas podem se entender, dialogar com os mesmos pressupostos, chegar na mesma conclusão, né? Pô, A, C, A é igual a A, B é igual a B, A é diferente de B, A não pode ser igual a B, ao mesmo tempo que é diferente de B. Dá um negócio, né, simples ali, né? No tiozinho Descartes também, tio Descartes também lá, ensinando, pá, o pensamento cartesiano, pá, 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 bonitinho, né? Iluminismo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. E você largar esse discurso hipócrita e canalha sem profundidade nenhuma, só baseado na sua trajetória passada, que não interessa. Você pode ter origem pobre, você pode ter origem rica, se você for um canalha, você vai ser um mau deputado do mesmo jeito. Música Música